Luciano, o senhor pretende disputar o cargo de prefeito de São Vicente na próxima eleição? Ainda estamos conversando sobre isso. A cidade passa por um momento muito difícil, as perspectivas de melhora são remotas, então alguns partidos políticos, entre quais o PTB, estão conversando sobre essa possibilidade de uma candidatura própria. Então, provavelmente até o final de 2015, já teremos decidido, mas é uma boa possibilidade sim de disputar a prefeitura de São Vicente. E o que o senhor acha que São Vicente está precisando agora? São Vicente está precisando de tudo. São Vicente está numa situação ruim e sem perspectivas de melhora. Isso tem deixado a população aflita, desesperançosa a cada dia que passa. Na medida que as pessoas não têm um serviço bom de educação, de saúde, não têm sequer a coleta de lixo, qual é a perspectiva que pode ter para as pessoas? Então é preciso acontecer algo na cidade. A cidade não pode retroagir ao passado que ela teve e que estava nessa mesma situação. Então as forças da cidade estão se juntando para que a gente possa escolher o melhor caminho para a cidade de São Vicente. A cidade não pode retroagir ao passado que a gente possa escolher o melhor caminho para a cidade de São Vicente. A cidade não pode retroagir ao passado que a gente possa escolher o melhor caminho para a cidade. A cidade não pode retroagir ao passado que a gente possa escolher o melhor caminho para a cidade de São Vicente.